Olá pra você ouvinte das nossas emissoras, Rádio Paranaíba, Rádio Máximos FM. Hoje estamos diretamente aqui mais uma vez, a Universidade Federal de Viçosa, a UFV, onde está acontecendo o sexto ciclo de palestras Mulheres Agro. A gente vai conversar aqui agora com a professora Maria Elisa, também com o professor Flávio. A gente vai conversar também com o pessoal do grupo Mulheres Agro. Professora, vamos conversar conversando aí com você. Um bom dia, seja bem-vindo às nossas emissoras. Conta pra gente, é uma satisfação estarmos mais um ano, a gente já vê em anos anteriores, estar fazendo aí a cobertura sobre o evento de vocês aqui. E esse ano, qual é o foco aqui das palestras e dos estudos que estão sendo desenvolvidos? Obrigada, bom dia, Davi. Bom dia a todos, os ouvintes que acompanham a rádio. Nós estamos hoje falando de drones e manejo fitossanitário do café. Então, nesse momento, estou tendo a palestra de um pesquisador da UFV de Monte Carmelo, o professor Clayton, falando do drone em si, as suas formas de aplicação e eficiência. Então, é um prazer tê-lo aqui e compartilhar muitos conhecimentos. Então, o nosso foco hoje é falar dessa tecnologia do drone e seu uso no cafeírio. Muito bom, né? E são novos avanços, né? A gente vê aqui como ao longo dos anos a gente tem os avanços. Antigamente, o pessoal tinha essa opção, a gente via muitas questões dos aviões agrícolas, né? O pessoal jogando a pulverização e hoje a gente já tem até drone, né? Drones, muitas das vezes, que são comandados até por um simples controle ou algum programa, um software no computador ou no telefone. A pessoa consegue estar aí fazendo a pulverização e cuidando até mesmo a distância da lavoura, né? É um avanço, é uma maravilha quando a gente vê esses avanços acontecendo. E que bom que a UFV traz, né? Palestras sobre temas da atualidade, para atualizar aí os alunos e todas as pessoas interessadas aqui nesse ciclo de palestras. Isso mesmo. Então, a proposta é essa do evento, trazer conhecimento para a comunidade como um todo, tanto os nossos estudantes, produtores, técnicos, representantes, que venham realmente compartilhar, né? Agregar mais conhecimento nessa tecnologia, que hoje ela tem outra visão, que é promover uma agricultura sustentável, promover uma aplicação mais direcionada, menor custo, né? E mais rápido. Então, viemos agregar isso junto ao nosso evento. Muito bom. Vamos estar conversando aqui também com o professor Flávio. Flávio, seja bem-vindo às nossas emissoras, Rádio Paranaíbe Máximos. E é uma honra estar aqui nesse evento, né? E a gente vê toda a equipe, né? O corpo aí de professores, toda a equipe empenhada para que mais um evento, mais esse evento aí do ciclo de palestras, seja realizado com todo sucesso aqui para os alunos, né? Para o crescimento também da Universidade Federal de Viçosa. Bom dia a todos. É um prazer também ter vocês aqui. Eu faço parte do grupo de pesquisas de manejo integrado de pragas. E nós, onde tem manejo fitossanitário, nós procuramos nos envolver junto nas atividades. E esse ano, nós, junto com o pessoal das Mulheres Agro, nós unimos os grupos para trazer aqui um evento de qualidade cada vez melhor. E nós temos também as apresentações de trabalhos, né? Trouxemos alguns trabalhos de pesquisa que nós conduzimos com insetos pragas. E, assim, como a Elisa falou, o drone tem sido uma novidade que gera muitas dúvidas. Pontos positivos, pontos negativos. E nós estamos hoje aqui mesmo para ter esse momento de discussão. Será que para o produtor compensa ele comprar um drone? Compensa ele pagar um serviço de drone hoje para a propriedade dele? Eu vejo, ouvi alguns produtores já chegando ali e vi eles conversando com o pessoal do drone também. Então, assim, existe essa curiosidade, né? E acho que é interessante também nós trazermos pessoas que não são de empresas para falar sobre drone, porque eles colocam a parte técnica mesmo do drone e nos dão mais confiança para poder estar recomendando esse tipo de ferramenta hoje. Ontem mesmo na rádio nós estávamos brincando, né? Porque quando nós menos assustávamos, vocês vão ver, vocês vão fazer um pedido, né? Eu fico imaginando você fazer um pedido de uma pizza lá na sua casa, né? Aí o drone já é tudo georreferenciado, ele vai lá, entra na sua casa, ele tem um código de, um QR Code, né? Você passa o QR Code lá e aí ele vai, a partir do momento que registrou o pagamento, ele libera a sua pizza e vai embora para outra, né? Então, na agricultura, será que isso também vai ser um transporte de produto, transporte de cargas perigosas, né? Quem sabe isso ainda vai evoluir muito. Como você disse, né? Você, além de professor, faz parte do grupo de pesquisa aqui da UFV que trabalha nessa área. E a gente vê, né? Que a área do agro, muitas das vezes, está sendo até pioneira no avanço da tecnologia, né? Você citou aí o uso do drone para fazer entrega, os serviços simples. E a gente hoje, né? Em muitas fazendas aqui de Rio Paranaíbe e região, a gente já percebe o uso de drones para estar aí pulverizando, né? E fazendo aí uma agricultura mais sustentável. Isso, é verdade. E as pulverizações, elas têm pontos positivos e negativos. Um dos pontos positivos que nós vemos muito isso é, por exemplo, o fato de você, o cara, estar conduzindo o drone, não precisa uma pessoa com EPI lá, junto com o pulverizador. As pulverizações, elas têm sido realizadas com um volume de água menor, né? As pulverizações também têm sido realizadas com uma agilidade maior. Ontem mesmo nós estávamos conversando, né? Por exemplo, quando chove, nas culturas, por exemplo, soja, milho, batata, as pessoas vão ficar aí na faixa de uns três a quatro dias sem entrar na área para pulverizar. O drone já não tem esse problema. O drone já poderia ser aplicado, né? Tem muitas áreas aí, regiões, já que as pessoas já usam 100% de aplicação via drone. Então, assim, já dispensou já até as aplicações de barra, no caso de grandes culturas, né? Muito bem ressaltado, né? E todos esses assuntos estão sendo discutidos aqui hoje, nesse sexto ciclo de palestras. Vou só fazer mais uma pergunta para a professora. Professora, a programação começou agora, né? Mas vai durante todo o dia essa programação especial, não é mesmo? Sim, então nós iniciamos agora a primeira palestra. Teremos agora uma paradinha para o coffee break. Depois, mais uma palestra, mais duas palestras na manhã. Teremos o almoço aqui, servido aqui mesmo dentro da universidade. À tarde, mais duas palestras e uma demonstração prática no campo, aqui na lavoura do Frank, logo aqui à frente da UFV, a partir das três e meia. Muito bom. A gente vai conversar também com a Giovana, ela que faz parte, né? Ela é estudante, ela é discente aqui da UFV e também faz parte do grupo Mulheres Agro. Giovana, que maravilha, que satisfação é ver os estudantes e principalmente o grupo que você faz parte, Mulheres Agro, promovendo aqui mais um ciclo de palestras, em parceria com toda a equipe da UFV e essas palestras, né? Como a gente bem estava falando, não é só os alunos como vocês, né? Como nós que ganhamos aí por ter essas palestras aqui no campus, mas também a gente vê vários produtores, várias empresas, né? Dando apoio, associando, agregando aqui essa troca de saberes e conhecimento. Então, eu acho que nós como alunos, como... Estamos aqui para aprender cada vez mais. Eu acho que a gente tem que aproveitar muito esses eventos que a universidade oferece para a gente, para a gente estar fazendo contato, para estar criando algum laço, não só com as empresas, mas com produtores também, para você estar sabendo identificar a dor de um produtor, para você estar sabendo identificar a dor de um mercado e futuramente procurar soluções para aquilo. E eu acredito que isso agrega muito na nossa formação, tanto como pessoa, né? Tanto como na área profissional, porque conversando com as pessoas você conhece histórias, eu como integrante do Mulheres Agro, também participante do projeto que a gente tem, chamado Flores do Café e do Bem-Estar. Então, a gente tem um contato muito grande com as pessoas e além do lado profissional, a gente acaba que tem um contato com o lado pessoal de cada produtor, das empresas também. Então, isso é muito bacana, porque a gente tem que procurar sempre estar fazendo contato, sempre estar se mostrando ali, que está à disposição, que está aqui para estar realizando serviço, para estar aprendendo cada vez mais. E é isso que os produtores, que as empresas vêm buscar dentro da universidade, pessoas que querem fazer a diferença, pessoas que querem aprender e que querem construir não só o lado pessoal, não só o lado profissional, mas o lado pessoal também, que querem estar crescendo junto dessas pessoas aí. Muito bom. E a gente vê o grupo Mulheres Agro, como você falou, não são só essas ações que vocês fazem aqui na faculdade, como o ciclo de palestras, mas você também citou outros movimentos, ações que vocês fazem com o grupo. Quais são? Então, a gente tem algumas parcerias com algumas empresas de pesquisa, principalmente na área do café. A gente está com o programa Flores do Café também, que é um projeto dentro do Mulheres Agro, que busca levar capacitações para mulheres dentro da cadeia do café. Então, nessa primeira etapa, que foi o nosso bebê ainda, esse projeto está saindo aí do papel, a gente fez agora seis encontros, cada um em uma cidade, tendo início em patrocínio. O próximo encontro vai ser agora, dia 26, do Carmo do Paranaíba. Vem fazer parte com a gente, entra no nosso Instagram, faça a inscrição e vem que vão ser... É um momento maravilhoso, né? A gente está aí levando capacitações, a gente vê que as empresas estão se empenhando também para levar junto, porque é uma troca legal. Entre universidade, entre empresa, entre produtor. É muito bacana isso. Muito bom. Qual que é o Instagram de vocês, para o pessoal que está em casa, poder estar acompanhando também todos os detalhes? Mulheres Agro, underline o FVCRP. Espero que vocês sigam lá e acompanhem a gente nas redes sociais, porque a gente faz campanhas, projetos, estamos sempre muito atuantes aqui dentro da universidade, fora dela também. E queremos levar informação até vocês, levar o lugar de mulher onde ela queira estar. E o céu é o limite para a gente, e estamos lá. Isso aí. E todo sucesso para vocês, que esse trabalho continue e a gente volte aí, não só para o ciclo de palestras, mas para outros eventos também aqui na UFV. Professora, a gente vai encerrando esse momento. Deixo um recadinho para todos os nossos ouvintes e o pessoal que acompanha as emissoras Rádio Paranaíba e Máximos FM. Agradecer a oportunidade de recebê-los aqui, aos ouvintes. Indiretamente, vocês também estão conosco, isso é muito bom. E venham, venham participar. Ainda está tempo de chegar, de participar, de trocar, como a Giovana falou, o Flávio disse muito bem. Conhecimento, gente, venha conquistar e compartilhar, porque vocês também têm conhecimento. Seja você produtor, seja você estudante, vem compartilhar conosco esse momento. Nós estaremos aqui no LAI, no Laboratório de Ensino, aqui dentro da universidade. Esperamos vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Thavides, de recebê-los aqui. Obrigada. A gente agradece pelas palavras e encerramos nesse momento para as nossas emissoras Rádio Paranaíba e também Rádio Máximos FM.